Quando a gente fala de urina, é claro que eu acho que as pessoas têm até uma ideia que a gente consegue identificar uma série de coisas. Mas com o dia tão corrido, a gente não para para observar a urina. A gente sabe que a gente tem ali a nossa quantidade de ar, inclusive quando a gente vai mais ao banheiro ou menos, aí sim a gente se toca que pode estar acontecendo alguma coisa ligada à urina. Para abrir o nosso papo, a minha pergunta é a seguinte. O que a gente tem que, assim, vamos falar da primeira urina do dia, porque dizem que é uma urina importante para a gente observar certos aspectos que tem a ver com o nosso assunto de hoje. É verdade isso? Em parte. A primeira urina do dia, normalmente ela é mais concentrada, né? Ela pegou desde a hora que você foi dormir, normalmente seis, sete, oito horas. Então ela tem essa tendência de ser mais escura do que as outras e ela tem uma concentração de um período maior. Então alguns exames pedem para usar essa urina. Exatamente, por isso que eu te perguntei, dessa parte de ter ficado um tempão sem urinar. E não tem grandes variações conforme o seu dia, né? Porque a urina da manhã é diferente depois de você tomar um pouco de água, fazer suas atividades, é diferente da urina da tarde, da urina da noite e pode dar diferença. Por isso que os laboratórios têm essa preferência por esse tipo de urina. Da primeira do dia. Da primeira. Vamos começar falando do primeiro aspecto, que é o tom da urina. O que o tom nos mostra? A gente tem até aqui algumas demonstrações, mas vamos falar aí do que é saudável e o que pode ser alguma complicação. Bom, primeiro tem vários tons aqui. Acho que só está faltando o verde. É verdade. Mas os tons normais de urina, normais, vamos falar que são tons que o paciente pode apresentar sem ter necessariamente uma doença, são esses três primeiros. É isso aqui. Isso aqui é o real, né? Isso é o real. Sendo que o mais próximo do comum é essa daqui, né? Que é uma urina cor de Guaraná, um pouco mais claro do que isso. E varia conforme o grau de hidratação. Esse paciente tomou muita água. Fica clarinho. Fica clarinho. Não é ruim que a urina seja dessa cor, mas quanto mais próximo dessa ou dessa tiver, melhor. É o passo que a urina dessa cor, ela pode ser normal ainda, mas já é uma urina mais concentrada. Toda vez que o paciente urinar e sair dessa cor, a primeira coisa que ele tem que pensar é talvez eu esteja desidratado. Tá. Quando já parte pra essa aqui, né? Quando já parte pra essa cor. Tá. No fundo, tem que pensar que o rim é um filtro, né? Então, ele vai filtrando todo o nosso sangue e se tem mais água nesse sangue, isso significa que você tá ingerindo mais água. Tá. Se tem uma urina mais clara. Se você tem uma urina mais concentrada, tá faltando água, a urina fica mais escura. Perfeito. Só que aí te pergunto, o aspecto, a coloração é algo que pode chamar a atenção e falar, ah, então vou beber mais um pouquinho pra ver se ela vai clareando. Se clarear é porque tá normalizando. Caso não clareie, é algo que você tem que se preocupar pra procurar um médico. Sim. Mas, por exemplo, quando essa urina, ela dá uma espumada, é possível você notar às vezes na urina, reparem, que ela fica com uma espécie de espuminha em volta. Por que que acontece isso? Demonstra alguma coisa? Você pode ter uma urina espumada em qualquer tom, na verdade. Depende um pouco dessa espuma. Se você, depende do jato, se você tiver um jato muito forte, você pode espumar só pelo fato dela se voltar no vaso. Perfeito. Então depende um pouco da força. Agora, urina muito espumosa, que parece que você colocou detergente, ela já é uma urina que tem que chamar a atenção do paciente, porque isso pode ser a alteração da função do rim. O que faz ficar espumoso é a quantidade de proteína. Então o rim, como bom filtro, quando ele começa a escapar a proteína, porque pro corpo não é legal perder proteína. Então quando o rim, ele não filtra e pega aquela proteína de volta pro corpo, ou seja, ele acaba eliminando proteína na urina, essa proteína faz com que a urina fique espumosa. Ah, entendi. Mas são... Então seria um excesso de proteína naquele organismo. Basicamente sim, normalmente são bolhas que formam grandes no vaso, que chamam muita atenção do paciente. Então tem alguns pacientes que falam, ah, minha urina tá saindo espumosa, mas quanto espumosa? Porque pra... normalmente a alteração renal é bastante espumosa, não é... não são bolinhas baixas. Entendi, entendi. Mas é interessante pras pessoas ficarem atentas, principalmente, atualmente, que a gente vê muitos problemas ligados, inclusive a pedra nos rins, que é algo que a gente vai falar também, com o uso excessivo de whey protein, né? Enfim, pra quem treina, quem come muita proteína. Então é interessante a gente tocar nesse assunto até da espuma. A gente tem um videozinho pra passar que mostra esse sistema, pra gente entender como isso funciona, como é que é esse filtro aí que é o nosso rim. Na tela, doutor, pode explicar. Então, aqui tá mostrando os rins, né? Eles estão mais ou menos na altura das costelas. Então dá pra ver a décima segunda, décima primeira, são as últimas costelas. A gente vê o sangue entrando no rim, sendo filtrado pelo vermelho, voltando pelo azul, e sendo formada a urina. Essa urina descendo nesse tubinho, esse tubinho é o que a gente chama de ureter, e a bexiga lá embaixo, por onde ela enche. Aí foi feito um zoom dentro do rim, e ia começar a mostrar o processo de filtração, mas numa visão mais micro da coisa. Mas é, até que a gente não entenderia tanto, né? Sim, sim. Vamos colocar uma perguntinha do público, eu vou deixar uma também pra você. Olha lá, quem escreveu pra gente na tela. Manda, hein? Arroba você bonita TV ao vivo. Maria Eduarda, obrigada. De quanto em quanto tempo, então, é normal sentir vontade de urinar? Existem pessoas que mesmo bebendo bastante líquido, podem urinar menos? Pode. O mais comum é urinar mais. Duas em duas horas, na verdade, três em três horas é o tempo médio. Tá. Que a gente leva pra encher a bexiga e esvaziar. É não só normal, como saudável. O que a gente vê são pessoas segurando a urina, principalmente mulheres, porque não gostam de fazer, de urinar fora de casa. Até preguiça. Sabe que preguiça, tô vendo alguma coisa que tá chamando a atenção, né? E vai deixando passar. Isso realmente não faz bem pra bexiga, né? Então, o ideal é a cada duas, três horas esvaziar a bexiga, que é o tempo que, normalmente, nós formamos 200, 300 ml de urina. Tá. O que acontece é que tem pessoas que vão mais no banheiro, isso é o mais comum, né? Que isso tem que ser investigado, normalmente, por problemas de próstata em homens ou mulheres que têm algumas contrações na bexiga, precisam ser investigadas, que a bexiga contrai sem que ela queira. Tá. Alguns motivos pra ter urgência. Então, levantar muitas vezes pra ir ao banheiro à noite, por exemplo, que é um momento que você até não ingeriu tanto líquido, pode não ser normal. Sim, com certeza. Uma das coisas que a gente vai comentar aqui, que também leva ao aumento das frequências, é a infecção urinária. É, que aquela sensação... é terrível. Tem pergunta de infecção urinária, Glaucia? Se tiver aí do público, a gente coloca daqui a pouquinho no arroba você bonita TV. Vamos citar, então, daqui a pouquinho mais uma pergunta. Quando a gente tá falando de infecção urinária, ela pode vir com sangramento na urina? Ou é aquela sensação que você quer fazer o xixi e ele não sai? Pode. A infecção urinária, o mais comum é uma urina dessa cor. Tá. Pode ter um pouco de sangue na urina, normalmente não é um sangramento que você enxerga. É um sangramento que aparece em exames de sangue, desculpa, em exames de urina. De urina. É, mas o mais comum é você ter uma urina dessa cor, uma urina mal cheirosa, né? Então, o cheiro da urina concentrada, ele é forte, mas ele não é fétido, ele não incomoda. Tá. Né? Já da infecção urinária, normalmente é um cheiro muito forte e vem com outros sintomas, né? Entre eles, aumento da vontade de urinar, toda hora a pessoa tá querendo ir no banheiro esvaziar a bexiga. Sai gotinha, né? Sai gotinha, ela fica com aquela sensação que esvaziou, mas sempre sobra alguma coisa, arde pra urinar, né? E dói. É uma dor que a gente fala no pé da barriga. É. Né? Então, é uma dor baixa e os pacientes não aguentam muito tempo, né? Alguns aguentam e eles vão levando e isso pode até piorar o quadro com febre, infecção mais generalizada, né? Mas, normalmente, os pacientes com dois, três dias de sintoma, eles já estão procurando ajuda. É, não dá. É incapacitante. Sim. É incapacitante. Tem que, a gente sabe, a infecção urinária. E as mulheres sofrem um pouco mais, né? Com certeza. Com infecção urinária. A questão maior é a distância entre a bexiga e o meio externo, né? Que é a uretra. É esse tubo que leva a gente esvaziar a bexiga. Então, na mulher tem 4 a 5 centímetros. Então, a chance de bactéria do meio externo entrar é muito maior do que o homem, que tem 20, 25 centímetros. Então, as bactérias se perdem no meio do caminho e vão embora na próxima urinada. Inclusive, depois de relação sexual também, né? Sim, sim. Que é muito comum, né? É um dos motivos mais comuns? Ou até é uma infecção aí de repetição por essa mulher, enfim, está apresentando aí um quadro de uma série de outros problemas. Síndrome metabólica, né? Aquele lance até de consumo exagerado de açúcar. Sim. Tudo isso. É um conjunto. A frequência das infecções, elas podem aumentar sim com as relações sexuais. Tem uma síndrome que a gente chama até de síndrome da lua de mel. Da lua de mel, é. Que antigamente as moças iam para a lua de mel e voltavam com infecção urinária. A síndrome metabólica, que basicamente é aumento de colesterol, pressão alta, diabetes, é um conjunto de fatores que leva o paciente a ficar com o sistema imune pior. Tá. E a glicemia, que é o açúcar no sangue, faz com que tenha um ambiente mais propício para a bactéria. Para a bactéria, né? Então, no fundo, são várias coisas que podem aumentar a chance de infecção urinária. E a imunidade vai lá para o pé, né? Com certeza. Cai tudo. Vamos colocar a perguntinha do público, então? Arroba Você Bonita TV. Vamos ver quem escreveu para a gente. Olha lá. Um beijo, Felipe. Obrigada. É normal urinar mais no frio que no calor? Essa pergunta é boa. Não. Não tem relação. Não necessariamente. O que acontece é que no calor, normalmente, a gente desidrata mais, teoricamente, a urina tende a concentrar mais e se você não tomar água de acordo, você vai acabar urinando menos por produzir menos. No frio, é o contrário. Você desidrata menos, né? Você não se desloca tanto, então a chance de você estar perto de um copo d'água é maior. Por isso que você toma mais água, teoricamente, você faz mais urina e urina mais. Mas não que o frio ou o calor mexa na filtragem do rim. Não existe. É até um mito ou verdade essa pergunta aí que a gente recebeu. Obrigada pela pergunta. Eu também achei que no frio a gente fizesse mais xixi. Mais uma. Olha lá. Quem escreveu para a gente? Pessoal afiadíssimo. Tati, obrigada. Beijo. Por que a cafeína e o álcool dão vontade de urinar? Então, como é que... Vamos ver essa história de desidratação, inclusive, quando a gente fala de álcool. A gente está falando aí de elementos líquidos que são... Acabam sendo diuréticos por serem líquidos. Sim. Mas tem alguma relação até com retenção de líquido o excesso de cafeína e álcool? A cafeína... Na verdade, os dois, eles aumentam a quantidade, né? A diurése. A quantidade de água que você ingere é por um motivo óbvio que você vai produzir mais urina. Porque você filtra mais, é um sangue mais diluído, você produz mais urina. A cafeína, que é um estimulante, e o álcool, que é um diurético, na verdade, eles agem direto na filtração. Tá. É como se eles abrissem uma comporta dentro do rim e fizessem o processo acelerar. Hum, entendi. Então, até a gente comenta, eu falo muito para os pacientes no consultório, que é uma das perguntas, ah, eu tenho que beber mais água, então eu posso tomar mais cerveja. Não. Não, porque a cerveja, ela não está valendo, nesse caso, como hidratação. Ela está valendo como diurético. Tá. Então, no fundo, dependendo da dose que você tomar, seja de qualquer bebida alcoólica, você está desidratando, porque você está aumentando. Você está eliminando mais, mas não está conseguindo reter. Exatamente. Então, você tome sua cerveja, mas tome água também, porque você tem um risco de, depois de tomar bastante cerveja, concentrar a sua urina e ficar dessa cor. Inclusive, uma vez a gente fez uma pauta de chaqueca, dores de cabeça, a famosa ressaca no dia seguinte é falta de hidratação. A dor que dá na cabeça é por causa disso. Sim, com certeza. Muitas vezes, quando você passa, às vezes, uma noite prolongada, você fica, perde a hora. Tem alguns pacientes que acordam com dor de cabeça e com a boca seca. E aí, essa sensação ruim, ela passa à medida que você se hidrata, você toma um copo d'água e tudo isso melhora. Mesmo que não tenha bebido nada, né? Com certeza. A ressaca, ela só piora, porque você bebe naquele momento, você esquece e vai dormir. Só que durante esse tempo, o seu corpo continua processando a bebida alcoólica, que é o diurético, e isso vai tirando o líquido seu, né? O seu sangue vai ficando com cada vez menos água. E você vai desidratando durante o tempo e dá essa ressaca, que é tardia, né? Você toma agora pra ter ressaca daqui algumas horas, né? Algumas horas. Mas então, ter o copinho ao lado ali, todo dia, tá ótimo. A gente tá fazendo aqui. É isso aqui. É isso aqui. O dia todo, fez seu trabalho, bebeu, conversou, bebeu mais um pouquinho de diário. Tudo assim, né? E vai se guiando. Eu acho que chegaram muitas perguntas, nosso tempo acabou, mas claro que o doutor Danilo Galante, que é urologista, volta ao programa pra gente falar mais a respeito disso, que é um assunto importantíssimo, né? Todo mundo faz xixi. Tem jeito. Então, se todo dia você estiver ligado, antenado, sentir uma diferença, sentir um cheiro, inclusive tem alguns suplementos, acabei de me lembrar, é importante a gente citar isso, que também podem mudar a cor, né? Esses, é... É que eu não posso falar os nomes, eu acho, mas por exemplo... Tem corante? É, alguns estimulantes pra queima de gordura em exercício. Tem, tem. Aí o xixi sai meio laranjinha. Essa urina que tá dessa cor, na verdade, a gente só trouxe porque alguns pacientes que comem beterraba, acabam colorindo de roxo. Você tá falando sério? Quem come muita beterraba pode ficar... Pode ficar... Como eu não como muita beterraba? No dia, né? No dia que come. No dia que come. Então não é sangue, não é anormal. Essa não tá errada. Essa não tá errada. Essa podia estar do lado de lá. Que interessante. Tá aí, gente. Então quem come muita beterraba... E, enfim, mas esses... É interessante citar, porque como a gente tá num programa, que eu sei que as pessoas que assistem praticam atividade física e podem ter aí alguma manipulação de médico e tal, ligada com esses ingredientes, né? E esses... Tem aminoácidos... É que eu não posso falar o nome. Quer dizer, eu acho que eu posso falar o nome, sim. Acho que sim. L-carnitina pode falar, né? É princípio... Pode. Não tem problema. L-carnitina é uma delas, não é? Sim. Que deixa xixi laranjinha. Por isso que brincam que se você não faz a atividade... Toma e não faz a atividade, você faz xixi caro, laranja. Tem medicações também, né? Que mudam a cor da urina. Tem algumas medicações que deixam azulada, laranjada. Isso, então. Outras medicações também, né? Sim, sim. Tem que estar atento também nesse momento pra não levar um susto. É sempre bom perguntar, porque você olha e fala assim, nossa, o que que isso tá acontecendo? As mulheres, principalmente, olham e falam, não tô menstruada. E tal. Viu uma mudança, né? Vamos colocar mais uma perguntinha do público. Olha, dá tempo, dá tempo. Estava encerrando, mas Glaucia falou que dá tempo. Aparecida, obrigada. Sucos de frutas ácidas realmente ajudam a não formar cristais na urina? Esse lance do ácido, né? Ácido aumenta a chance de infecção urinária. Como é que é isso? Isso é real. É real? As frutas ácidas, limão, laranja, acerola, elas são protetores da formação de cálculo renal. Então, os pacientes com essa chance aumentada, normalmente por uma carga familiar, uma carga genética, pacientes que tem mais chance de fazer cálculo, eles acabam se protegendo, independente do tipo de cálculo, do tipo de cristal, tem uma proteção sim. Essa aqui é uma urina que pode vir com essa cor, unicamente pelo fato do paciente ter cálculo. Tem, puxa, que interessante. Mas pode, sim, é um fator protetor. Então, quem tem pedra no rim, o ideal é não consumir frutas cítricas. Consumir. Não, consumir, desculpa, o inverso, consumir. Então, por isso que o suco de limão, falam que quem chega, está com a crise, toma muito suco de limão, isso, o inverso. Com certeza, faz muito bem. Tá aí. Pois é, quem me contou isso foi o meu amigo ali, quando meu marido quase morreu de crise renal. Toma bastante suco de limão, né, Andrezinho? Que ele também já passou uns apuros. Quem já passou por isso, então, sabe que a dor é um negócio insuportável, que é bem difícil. Toma bastante suco de limão. Isso pode fazer assim todo dia, né? Pode. Um hábito. É um hábito. Melhora, inclusive. É um hábito. É importante. Doutor, você volta, porque a audiência está bombando. Minha diretora acabou de falar que o negócio estourou tudo para o dia que não podia. Um monte de perguntas, né, Glaucia? Vai voltar, Juju, para a gente falar mais a respeito da urina. Tem muita coisa interessante, né? A medicina só evolui, a gente tem que ter informação. Vou passar o contato para vocês, vocês também podem mandar perguntinhas lá no Instagram da clínica, que é o arroba medprimos, tudo junto, arroba medprimos, com U-S no final. Você já encontra todo o trabalho, doutor Danilo Galante, urologista. Muito obrigada. Sempre um prazer. Foi ótimo, viu?